E você fica pensando naquela menina Você fica torcendo e querendo que ela estivesse A sua Aí finalmente você encontra o bruxo Que felicidade Você convida ela pra sentar Garçom, uma cerveja Desce dois Desce mais Amor, faz uma ponta de batata frita Ok, você venceu Batata frita Aí, papapá, papapá, papapá Tch, 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 tch Você diz pra ela Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Mas realmente Mas realmente Eu preferia que você estivesse Você não soube me amar 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 Todo mundo dizia que a gente se padecia Hoje em dia tava em coisa e coisa e tal E realmente a gente era, a gente era um casal Um casal sensacional Você não soube me amar Você não soube me amar A quem riu Você não soube me amar Você não soube me amar O ver se tudo era lindo, a tudo divino era maravilhoso Até debaixo da água, nosso amor era mais gostoso Mas de repente a gente enlouqueceu Eu dizia que era ela, ela dizia que a gente Você não soube me amar 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 Amor, exibirme Obrigado.